Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento do Tiranossauro Rex E a gente já tem ele aqui como adulto, mas para este primeiro vídeo vamos jogar como filhotinhos, beleza? E aí depois, posteriormente, a gente joga como adulto Aqui estamos então com o macho e aqui a fêmea, ó, fez até aqui um movimento para vocês Temos aqui a fêmea que ela é um pouco menos chamativa, né, do que o macho E também nós temos já a versão balanceada Nós temos esta versão que é a velocidade com um pouco menos de defesa E nós temos essa que é um pouco mais de ataque e menos defesa E claro, nós temos a versão balanceada que eu acho que é até mais próximo do que nós teríamos de Tiranossauro Rex na atualidade Embora a cabeça parece um pouco um daspleto, mas eu achei bem interessante até Ó, fez outro movimento aqui bem legal E vamos lá então ver as cores aqui sem muita enrolação Nós temos o verde forte aqui para a parte de cima Nós temos este tom de pele que lembra bastante do Jurassic Park até E nós temos este aqui que eu achei bem legal também Podemos ver ali a parte do olho que tem uma mancha E nós temos esta versão aqui que é a versão mais padrão, né, que é já na parte da boca E na parte ali da coxa que mostra também alguns detalhezinhos Beleza, cá estamos então como filhotinho de Tiranossauro Rex Eu já estou visualizando aqui do meu lado um lago Mas eu vou passar reto por ele Vamos tentar chegar em um aglomerado de outros dinossauros Acredito eu que se a gente seguir aqui Acho que se a gente seguir aqui a gente vai cair Não, não, dá para descer, beleza Mas eu acho que se a gente seguir reto para cá nessa direção A gente vai conseguir encontrar alguma coisa pelo menos Vamos deixar o laguinho aí, ó Parece que está bem abandonado também Então não tem por que ficar por aqui Vamos subir aqui e seguir reto Basicamente para o grande lago central Mas dá para passar em alguns locais antes Ora, 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 ora Acabei de localizar aqui, ó Uma toquinha Vamos perturbar aí para ver se tem alguém Já vamos até caçar Porque estamos um pouco necessitados até É mentira Mas eu não sei se eles vão sair Porque eu já estou cutucando esse ninho aqui Já faz um tempo e até agora nada Vamos lá Caraca, velho Os caras não estão nem aí, ó Para perturbação Vamos tentar de novo Agora dessa vez mais na frente aqui Será que vai sair alguém? Não tem ninguém aqui em volta também Parece que está um local silencioso aqui Bem tranquilo Caraca, não sai ninguém, velho Eu já estou cutucando isso aqui Nada Vamos deixar essa toquinha aí Porque parece que está vazia Vamos continuar aqui a nossa Migraçãozinha até a parte central Eu acho que vai sair dessa vez, galera Vamos ver Ó Estou puxando aqui A gente também está um pouquinho maior do que estávamos antes E eu acho que vai sair Saiu Perfeito Ih, rapaz Caraca, é um megalânia Saiu correndo Vamos atrás dele, vamos pegar Ó a velocidade do meliente Estou jogando perto dele Driblou aqui Cadê? Aqui, ó Toma Mordi Vou pegar, vou pegar Aí Estou mordendo Acho que eu vou conseguir agora Mordi Eliminei Perfeito Aê Conseguimos aqui uma carcassinha Já vamos pegar um pedaço dele até Vou tentar levantar ele Peraí Consegui, ó Ih, rapaz Infelizmente não deu Só deu para conseguir obter essa carcaça aqui, ó É o que sobrou dele Pronto Nos alimentamos aqui agora E será que dá para tentar de novo? Quando vem a gente dizima uma família Já ali Ai, que maldade, cara Isso não se faz Ih, rapaz Saiu um aqui Eita Do nada, velho É um ratinho ainda Ah, não tem espaço Nossa, ele é muito rápido Esse aqui é bem mais rápido que o megalânia Ah, mas vou pegar Cadê? Sumiu Foi lá É que o cara é muito pequeno Daí fica difícil de enxergar ele Mas o nosso tiranôs ourorex não desiste Ó, vou conseguir agora Ele vai se bater ali na pedra Perfeito É agora, galera Nossa, ele é muito rápido Aí, já está pertinho Toma Peguei Aí Consegui? Bati a cabeça Desapareceu Ah, não, está aqui Quase Nossa, me driblou ainda Ih, acabei perdendo ele de vista Para onde ele foi? Lá está ele correndo lá Beleza, vamos tentar pegar O cara O cara conseguiu me driblar, velho É, parece que realmente eu perdi ele Caraca, velho Me deu altos dribles aqui Tá bom, então Vamos descer, né? Vambora Caraca, eu perdi para um rato, velho Um rato Olha só, acabei de encontrar aqui um Uta Raptor Está lá na frente lá Está correndo, ele nem me viu Eu acho que, de repente, a gente consegue até eliminá-lo Se bem que eu acho que ele é do meu tamanho Ele está pegando algumas plantinhas ali, pelo visto Eu tenho que cuidar porque Nossa, olha só o que tem aqui Eita, nossa, é um argentinosauro E tem um dilinho ali, ó Eu acho que é um dilo Vamos pegar Vambora, vamos pegar ele Ah, vamos pegar aqui o meliante Toma Mordi Mordi Aí Está saindo correndo Vambora, vambora Cadê o cara? Foi para lá Uma caçada aqui no meio do Sauropod Perdi ele de vista, não, ele está ali, ó Ah, vou tentar alcançá-lo Eu acho que a gente consegue A gente deu uma mordida nele, pelo menos Já está valendo Nossa, ele já está muito longe agora Me deixou para trás E eu acho que eu estou vendo um outro tiranossauro rex ali Vou me aproximar daquele rex É, eu perdi mesmo Acho que era um dilo Eu acho que era, não tenho certeza 100% Correu aqui para a direita Mas vamos em direção àquele tiranossauro rex lá Será que ele é amigável? Ih, ele entrou na água ali, ó Nossa, está dando uma Depressed toric planet agora Será que ele vai me adotar aqui? Vai me atacar? Ou vai cruzar reto? Não Está aqui comigo Vamos dar outra amizade aqui Beleza Aí, ó É isso aí, galera Socializando Vamos voltar aqui as caçadas agora Eu acho que ele vai ficar junto comigo Ó, tem mais tiranossauro rex ali, ó Eita Está cheio de rex Isso aqui é a área dos rex Vamos se aproximar daqueles lá também E o sauropod se levantou lá já Ó, já cheguei aqui Mandando amizade para essa galera Aí, ó É dancinha aqui da amizade Já estamos aqui socializando Novamente agora com esses outros aqui Ué, cadê? Não foi ali, cadê o outro? Caraca, tinha mais um aqui, velho Sumiu Sumiu? Olha só, bem ali na frente De novo aquele Uta Raptor Eu vou tentar pegar ele, vamos ver Vamos correr aqui Eu acho que eu tenho chance de conseguir derrotá-lo Claro que vai ficar bem parelho Ele está bem ali, ó Ele não me viu ainda Vamos correr para cá Ou ele me viu? Eu acho que ele me viu, galera Ali, 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 ó Vamos embora, vamos embora Vamos atrás, vamos atrás Ali Nossa, olha o tamanho do cara Já dei uma mordida nele Aí, ó Mordendo Nossa, ele saltou Saltou de novo Ele está pulando por cima de mim Mordi Ele é muito rápido, galera Sério Nossa, tomando aqui altas mordidas Não sei se foi uma boa ideia Acho que foi uma péssima ideia Não me diga Vamos embora, eu vou ser quase Vou pedir socorro aqui Socorro Não Ah, fui eliminado Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Pelo menos a gente teve altas caçadas, né E também conseguimos explorar Com o nosso pequeno tiranossauro rex E eu espero que vocês tenham gostado Justamente para mostrar um pouquinho, né Aqui da dinâmica Do pequeno tiranossauro E depois, claro, a gente vai ter um vídeo Com o tiranossauro rex Completamente adulto Ou pelo menos quase E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente vários sininhos Tá tudo aí na descrição Valeu Até mais E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho